Em instantes, Noticiário Tortuga, o informativo do agro que mostra para o produtor o que há de melhor na pecuária do Brasil. Olá a todos, bem-vindos. O Noticiário Tortuga está no estado da Paraíba. E hoje nós vamos destacar um projeto desenvolvido com a Raça Nelore, os parceiros da ADSM, da Fazenda Angicos. Na micro região do Brejo Paraibano, no município de Bananeiras, fomos conhecer a Fazenda Angicos, do selecionador Rafael Padilha. O projeto, bastante jovem, se destaca na pecuária de precisão e com uma seleção de excelência. Esses parceiros da ADSM são exemplos para todo o Brasil por sustentabilidade com diversificação. Acompanhe as entrevistas que nós gravamos lá. E a gente está aqui agora com o Rafael Padilha, que é o proprietário da Fazenda Angicos. E ele conta um pouco mais sobre esse projeto diversificado, que é um destaque aqui na região rural do estado da Paraíba. Bem-vindo ao Noticiário Tortuga, Rafael. Muito obrigado por ter sido escolhido para participar aqui com vocês. E para nós é um prazer estar aqui e poder mostrar o trabalho que a gente tem fazendo aqui na região. Muito bacana esse envolvimento nosso com vocês aí, trazer essa novidade e poder passar essas operações nossas aí para vocês. Vocês têm aí um rebanho, né? Raça Nelore, um parque de matrizes aí para quase 450 cabeças. Trabalhando muito com cria e já com seleção genética, mas também uma propriedade muito diversificada. Conta um pouco do dia a dia de vocês, do manejo, de como vocês trabalham aqui para ter resultados. Hoje a gente está trabalhando com a cria e o melhoramento genético. Essa é a base da propriedade. E na parte do gado, a gente tem essa parte da genética que a gente vem desenvolvendo há dois anos. A propriedade tem três anos que a gente adquiriu e implantou nosso sistema e vem dando certo. Está tendo ótimos resultados. Hoje são 450 matrizes. A gente tem, entre as duas propriedades nossas, a gente juntando aí, a gente tem 260 hectares de pastagem. Nosso produto está sendo bem aceito no mercado local. Está tendo um bom resultado. Você tem pouco tempo, é recente, né? Um projeto jovem, um projeto precoce. Mas você já tem também uma comparação de evolutivo dessas gerações que já foram produzidas. Cita para a gente, por favor. Tudo que acontece na propriedade, a gente vem anotando nos animais, fazendo uma seleção em cima do gado comercial. E com esses números, a gente vem tomando decisões. E essas decisões cada vez vão tornando mais fácil a nossa operação. A gente consegue fazer uma melhor forma de selecionar o gado e saber se o resultado é o que a gente está esperando. No final das contas, é saber se vai ter o retorno esperado em cima do investimento. Então, a gente está conseguindo realmente traçar as metas em cima desses números. Bezerros hoje, com o trabalho que a gente vem fazendo, utilizando o CRIPE, e com o melhoramento genético em cima do rebanho comercial, a gente está tendo uma média de ganho hoje de 0,9 quilos por dia de peso vivo. Um ano muito bom de chuva, tudo a gente conseguia 0,6 no primeiro ano. E hoje a gente já está aí na média de 0,9 tranquilamente, por dia de ganho de peso. Seria quase um quilo de peso vivo ao dia. O resultado é praticamente em cima do manejo que a gente faz nos animais, a mineralização, que é muito importante, a gente usa aqui o fozbovinho no CRIPE, e para as mães a mineralização do rebanho com o fozbovinho plus. Além desse trabalho, a gente faz uma pesagem mensal dos bezerros para acompanhar esses números. Tem meses que a gente está dando até um pouco mais de um quilo. E as matrizes, hoje, outra forma de seleção é o que ela entrega ao bezerro. Se o bezerro da gente está chegando no resultado bom, mas a mãe, a gente vê que ela está perdendo peso ou deixando de ganhar peso, a gente tem que se preocupar porque na frente vai ter outro bezerro que ela já provavelmente já esteja esperando. Então, tudo isso conta na hora desse manejo e desses números para a gente tomar essas decisões do que vai fazer para não estar perdendo. Então, a gente tem que tentar manter essa constância e escolher esses animais dessa forma. Uma das formas é essa daí também. Vocês estão com o fozbovinho para os bezerros, fozbovinho plus já para outra categoria, e entram também com o FEPROX, porque vocês trabalham com reprodução assistida, que é FIV e também vai começar nos embriões DT, né? É difícil a decisão por adotar tanta tecnologia? Não, não é difícil, mas a questão de manejo é adequar o pessoal da fazenda, a atividade. E a gente hoje trabalha com a inseminação através do IATF, já faz FIV a fresco, e agora a gente está entrando com os embriões DTs, fazendo transferência de embriões DTs. E no processo reprodutivo a gente vem usando o fazbovinho reprodução, que a gente introduz no rebanho um mês antes da inseminação, juntamente com o FEPROX, em todo o rebanho, tanto no gado puro como no gado comercial, a gente está usando as duas opções. Então, tudo que tiver hoje de tecnologia, a gente está implantando, está trazendo, faz contas para isso, para saber a viabilidade. Dentro da nossa expectativa, está cobrindo tudo o que foi proposto pelo nosso fornecedor. Dentro da fazenda, o resultado está sendo muito bom, a gente está conseguindo ótimos resultados. E qual o melhoramento genético, que os melhoristas dizem que é acumulativo no rebanho? Nutrição e suplementação também é acumulativa? É, com certeza. A gente até brinca com nossos clientes que compram alguns produtos nossos, dizem, ó, mantém aí, porque se você manter, vai continuar indo bem. Se você cortar, você vai começar a deixar de ter aquele produto bom que dá um resultado. Vocês têm toda uma diversificação, né? Várias atividades, né? Destaca um pouco delas para a gente no conteúdo de depois gerar renda de uma propriedade rural. Tem a parte de piscicultura e apicultura. A piscicultura, a gente aproveitou uma estrutura base que já existia na fazenda. Passamos algumas dificuldades, mas a gente buscou outros meios de escoar a produção para fornecer a outra atividade que a gente iniciou esse ano na propriedade, o turismo rural. Então, a gente abriu um restaurante e um parque de arvorismo. Com essa estrutura, a gente hoje, um dos nossos maiores consumidores é o cliente do parque. O cliente que está lá no ecoparque Angicos, está comendo o peixe que a gente produz aqui na própria propriedade. E fora isso, a gente também tem a apicultura, o mel a gente também coloca para vender no ecoparque. Então, já também fica toda essa produção é vendida na própria fazenda. E a gente consegue hoje trazer mais ou menos umas 200 pessoas por final de semana para dentro da propriedade. E o empreendimento veio para ajudar aí esse turismo que já existia na região. Obrigada por sua participação aqui no noticiário Tortuga. Rafael, parabéns pelo seu trabalho e sucesso aí. Muito obrigado. Eu que agradeço aqui por estar participando e estar transmitindo um pouco aí da nossa vivência. A equipe da ADSM, todo o corpo técnico, bem como os representantes locais, regionais, acompanham os projetos dos seus parceiros de perto. Esse é o caso do Guilherme Madruga. Ele segue os passos e todas as decisões, trabalhando como um suporte ali na Fazenda Angicos do Rafael Padilha. Guilherme, como vocês começam a dar essa assistência técnica, acompanhar? Qual é o foco de vocês naquele momento, junto com o criador, com o produtor? A gente tem os produtores como grandes parceiros. E a ADSM e Tortuga visam trazer melhorias no ganho do produtor. E aí, estar junto do Rafael Padilha, para a gente, é uma satisfação muito grande, que é um produtor muito organizado. É muito fácil de demonstrar os resultados do retorno financeiro de utilizar minerais Tortuga. Todo o planejamento, todas as estratégias, em cada período do ano, a transição, ajuda também ele a identificar outros gargalos. Por exemplo, ele estava contando de estrutura, né? É esperado um ganho X e aí não deu certo, ele foi ver, tinha um coxo posicionado errado. Isso é pecuária de precisão? Sim, com certeza, tem que ver tudo. Dimensionamento de coxo é muito importante, até pela característica do ruminante, né? Da questão de evitar predadores. Então, tudo tem a sua importância. Ele já sabe que tem um mineral de muita qualidade. Ele sabe que tem uma genética muito boa e tem melhorado cada vez mais. Tem um pasto bom, então, com certeza, é um outro fator externo. E aí, ele encontra ali aquela linha de coxo que está faltando, é aquele acesso ao gado que não estava bacana. Então, trabalhar com produtos e produtores que têm, assim, o foco no resultado é fundamental. No geral, como está o posicionamento da DSM em relação a ajudar, apoiar, fomentar o desenvolvimento da pecuária do estado da Paraíba? A gente está aí junto com os confinadores, os criadores e, cada dia que passa, a gente vai chegando mais próximo desses produtores. Até porque o boca a boca é muito importante e os resultados que os clientes Tortuga têm tido, têm divulgado, realmente têm se diferenciado em relação a outros produtos. E isso tem fortalecido muito a procura do nosso produto. A gente tem chegado cada vez mais próximo dos nossos produtores e as visitas têm sido constantes. Então, assim, para a gente é gratificante trabalhar com um produto que realmente dá o resultado financeiro, trabalhando com produtos de qualidade. E, com certeza, a gente tem feito o diferencial. Perceber também um desenvolvimento, uma evolução, um ganho em índices na pecuária do seu estado, te dá satisfação? Ah, me dá muita satisfação. Eu também sou produtor e quando a gente vê os produtores tendo esse resultado, satisfeito, no final de um ciclo, a conta bate. Então, para a gente é realmente muito gratificante. E fazer parte desse grupo, para a gente, é uma honra e satisfação grande. E encontrando produtos de qualidade, que visa trazer retornos financeiros, dar lucro ao produtor. Então, para a gente é muito bom, gratificante. E nos anima a estar sempre com o pé na estrada. A gente sabe que, voltando ao case de sucesso do Rafael Padilha, ele está numa região privilegiada, que tem bastante água, mas também tem um relevo desafiador. Mas você vê o sucesso dele, assim, quanto você diria que as tecnologias, as inovações da DSM contribuem e ajudam para que ele chegue ao que ele consegue hoje? O Rafael é muito organizado e muito aberto a novas tecnologias. E aí, para você ter uma ideia, utiliza a Feprox. É uma ferramenta fantástica para o que ele faz aqui. E eu acho que é muito importante, porque você ter só manejo de pasto, manejo de genética, mas não trabalhar ali a mineralização, que a gente sabe que é importantíssimo, você estar com isso regulado do gado, faz toda a diferença. É fácil trabalhar com o Rafael, porque ele tem essa vontade de sempre ver coisas boas. E ele enxerga a empresa com muita confiança. Eu acho que é isso, eu acho que a confiança é o pilar central disso aí, porque todos os produtos que ele utiliza nessa fazenda têm dado um resultado até acima do esperado, né? Que nós costumamos falar sobre resultados e ele tem se surpreendido, tanto em taxa de preenche, tanto em ganho de peso ao nascer, ganho de peso ao desmame, enfim. Então, é fácil a gente estar fazendo essa parceria com o Rafael. É viável esse tipo de resultado para todos os lugares também? Com certeza. A conta bate, né? Costumo dizer que nós não vendemos produto, a gente vende resultado. Então, é o que todo produtor almeja e a gente, todos os produtores que trabalham com Tortuga, têm obtido resultados positivos financeiros. Obrigada por sua participação aqui no Noticiário Tortuga. Seja sempre bem-vindo. A satisfação é toda minha, né? Estar recebendo sempre vocês aqui na Paraíba. Então, é uma grande honra estar recebendo essa empresa gigantesca que tem, com certeza, produzido cada vez mais arrobas no Brasil inteiro. Muito bonito o trabalho desenvolvido na Fazenda Angicos e aquela região realmente merece ser visitada porque é maravilhosa. A gente agradece a receptividade do selecionador Rafael Padilha. Se você quiser rever as entrevistas de hoje, acesse o nosso canal do YouTube pelo QR Code que está aqui na tela. Obrigada pela audiência. Fique sempre com a gente aqui no canal do Boi, de segunda a sexta-feira, 7 horas da manhã. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto